Morar em TAPES é muito bom. Ter sua empresa no bairro que mais cresce na cidade é melhor. Salas amplas com isolamento termoacústico e planejamento, tornam o Centro Comercial Pontal 200 a referência para novas empresas. Invista em TAPES. Conheça o empreendimento Avenida Dom Vicente Scherer, próximo ao fórum. Quanto ao nosso parque municipal de eventos, José Cláudio Machado, a senhora botou um pedido de providência hoje aqui, com muita sabedoria, onde eu já tinha falado que me olhava sempre nessa situação. aonde a senhora pede que seja loteado os terrenos para os piquetes, né? Isso aí já é uma briga antiga, isso é uma coisa que eu acho que, se os vereadores daqui a pouco abraçarem a causa junto, a gente pode dar uma solução para isso aí. E essa solução dos piquetes terem a sua sede própria do parque municipal de eventos, José Cláudio Machado, ela vem de encontro no pedido de informação do que foi respondido hoje pela prefeitura municipal, né? Aonde eu perguntei por que a necessidade do portão ficar cadeado durante todos os dias da semana, todos os dias, enfim, quando não tem eventos, fecharam o parque 24 horas por dia. Aonde foi, nesse sentido, o meu pedido, querendo saber alguma informação. Então o prefeito me respondeu, o prefeito me respondeu dessa maneira, né? Primeiramente, quem administra o parque municipal de José Cláudio Machado é a prefeitura, obviamente. E o fechamento com cadeado é justamente para oferecer segurança aos bens já instalados, com dinheiro público. Quando estiver estabelecido um movimento satisfatório de pessoas dentro do parque, talvez com providências, estabelecermos horários de visitação. Tudo isso para preservar o bem dos comuns no parque. Ok, tem sentido sim, né? Só que eu quero ressaltar também que nesse parque mora um funcionário da prefeitura, né? Onde poderia abrir essa porteira de manhã, para o público fazer o seu uso recreativo, o seu uso turístico, né? De lazer, da forma que bem quisesse, e fechar a porteira tarde. Quanto ao parque José Cláudio Machado, antes falado pelo nosso amigo Marcos, eu tenho uma sugestão, vereador, que quanto ao seu loteamento, a prefeitura municipal do Estado for loteada, que faça uma reunião com todos os piquetes, representantes da prefeitura, e com todos os vereadores juntos, para nós discutirmos a padronização daqueles galpões lá, daqueles piquetes lá. E que, infelizmente, ou felizmente, cada um piquete com a sua maneira, um tem condição de fazer o galpão melhor, e o outro não tem tantas condições. Então, não vai ser justo um ter uma mansão lá dentro e o outro ter um piquete de costaneira. Então, eu acho que se a prefeitura, ela propriamente dita, juntamente com nós vereadores dos piquetes, nós padronizarmos, ó, vai ser esse padrão, vai ser isso de costaneira, vai ser de tal, para todos os piquetes ficarem iguais, para nenhum ser maior ou melhor ou pior que o outro. E, também, uma sugestão minha, que se peca-se todos os lotes dos piquetes e se faça um sorteio. Não, o piquete A vai ficar ali, o B vai ficar ali. Bota-se num bem dito comum, num balaio, e se sorteie. E cada um escolhe, ó, o sorteado primeiro, o back-to-head do plot, tá, seguro, tá, e assim por diante, para não haver favorecimento a nenhum piquete, a ninguém, porque essas coisas, infelizmente, ainda existem.